Faz de novo Onde o fim existe, aonde não consigo enxergar Quero saber onde mora o infinito Onde o mundo é mais bonito e ninguém pode tocar Quero chegar o fim tardinho das estrelas E pegar pra mim delas, sempre pra me iluminar Pra me iluminar, te olhar, poder te ver Você é meu amor, mergulhar no seu prazer Sempre vou lutar, pra estar sempre com você Pra me iluminar Sempre que vejo as distâncias desse mundo Paraíso tão profundo Mas não sei onde parar Não se separo lá na linha do horizonte Onde o fim existe, aonde não consigo enxergar Quero saber onde mora o infinito Onde o mundo é mais bonito e ninguém pode tocar Quero chegar o fim tardinho das estrelas E pegar pra mim delas, sempre pra me iluminar Pra me iluminar Pra me iluminar, te olhar, poder te ver Você é meu amor, mergulhar no seu prazer Sempre vou lutar, pra estar sempre com você Pra me iluminar Pra me iluminar Pra me iluminar, te olhar, poder te ver Você é meu amor, mergulhar no seu prazer Você é meu amor, mergulhar no seu prazer Sempre vou lutar, pra estar sempre com você Pra me iluminar Pra me iluminar, te olhar, poder te ver Você é meu amor, mergulhar no seu prazer Sempre vou lutar, pra estar sempre com você Sempre vou lutar, pra estar sempre com você Seguindo dentro das estrelas E o eu estou te olhar pra estar sempre com você Seguindo dentro das estrelas Como você Abigail青